E já é em clima de São João que o Espaço VIP vai acompanhar de perto o arraiar da Caixa de Assistência aos Advogados do Ceará, a CAACI, que há 76 anos auxilia toda a categoria. Sábio, seja bem-vindo ao Espaço VIP. Quero começar te parabenizando pela nova gestão e por todos os desafios aí. A gente sabe que a CAACI é um órgão antigo, já está há 76 anos disponibilizando essa assistência para os advogados e advogadas do Ceará, não é verdade? É verdade, a gente agradece a presidente do Espaço VIP dizer que a Caixa de Assistência tem essa missão de bem trabalhar a advocacia, de assistir a advocacia. E dentro desses 76 anos de existência, essa nova gestão que tomou posse no dia 1º de janeiro do corrente ano, tem a missão de interiorizar ainda mais o serviço da Caixa, de aumentar a gama de serviços, que nós possamos ofertar ainda mais benefícios à nossa advocacia. E uma das principais propostas da sua gestão foi oferecer mais serviços para os advogados, para a classe e também a construção de uma nova sede. Foram algumas das propostas, não é? Exatamente. A ideia dessa nova gestão da Caixa de Assistência é que nós possamos, além da interiorização, de aumentar a interiorização dos serviços, é que nós possamos aqui na capital ofertar ainda mais benefícios para a advocacia. Seja com convênios, hoje a Caixa de Assistência conta com mais de 700 convênios, com infinidade de serviços à disposição da advocacia. E a nossa missão desse triênio, dessa gestão, dessa atual diretoria, é que nós façamos a construção da nova sede da Caixa de Assistência, uma sede maior, mais confortável, para que nós possamos atender a advocacia com muito mais conforto e com muito mais benefícios. Nós estamos agora com o Marcelo Mota, ele que recentemente deixou a presidência do AB, fez uma gestão de muitos ganhos, parabéns Marcelo, e agora está enfrentando uma nova etapa, passando por uma nova etapa, que é como conselheiro federal, não é? Como está sendo essa nova etapa, Marcelo? Primeiramente, eu queria agradecer a advocacia, a confiança, foram três anos no exercício da presidência aqui local, engrandecedores, servimos à advocacia, nos dedicamos de corpo e alma, uma missão realmente muito árdua, mas que nós enfrentamos aqui com coragem, essa coragem que é indissociável para todos nós advogados. Nós deixamos um legado, um legado de enfrentamento, nós aqui enfrentamos a extinção de comarcas, nós não permitimos que o Estado do Ceará tivesse uma lei que impedisse cada cearense de não acionar o poder judiciário, porque tínhamos aqui custas elevadíssimas e fomos ao Supremo Tribunal Federal e conseguimos eliminar com o saudoso ministro Teori Zavascki, afastando os efeitos dessa lei. Criamos um tribunal exclusivamente para defender prerrogativa da advocacia, concluímos, entregamos um equipamento maravilhoso que é a nova sede, fizemos orçamento participativo, fizemos a UAB itinerante, que é quando nós saímos para todo o interior do Estado, para as 16 subseções do interior, justamente debatendo olho no olho com toda a advocacia, para que nós pudéssemos realmente verificar quais eram as angústias, os desafios a serem enfrentados. Enfim, nós debatemos hoje um tema extremamente importante, o judiciário, ele na verdade tem não só a missão de pacificar, de distribuir a justiça, de entregar o bom direito a quem procura, mas acima de tudo, de estar próximo ao cidadão. E nós estamos agora com a Lara Gurgel, ela que é vice-presidente da CAACI, e minha primeira pergunta é justamente essa. Lara, como é estar à frente de uma gestão e ser a única mulher na diretoria? Bom, é mais um desafio que nós mulheres assumimos, essa gestão tanto da CAACI como de toda a UAB no todo, é uma gestão que possui várias mulheres, é uma gestão que possui uma diversidade muito grande, e essa é a nossa proposta. Então, assim, estou aqui para representar, uma forma de representar todas elas, espero que esteja fazendo um bom trabalho, mas está sendo muito honroso, muito honroso mesmo, exercer todo esse trabalho para prestar esse serviço para a advocacia e principalmente para as mulheres. E nós estamos aqui com o tesoureiro, o Deodato Ramalho Neto, quero começar parabenizando por essa nova gestão, por esse triênio, e quero começar perguntando quais os principais desafios desse comecinho, e o que é que a gente pode esperar dessa gestão da CAACI? Bom, primeiramente, eu queria desejar as boas-vindas de vocês à nossa festa, nessa confraternização da nossa categoria, dos advogados, dizer que esse triênio tem como desafio aproximar cada vez mais a CAACI, o serviço que a CAACI oferece para a nossa classe, para a advocacia cearense. Esse é apenas, o momento de hoje é apenas uma demonstração de que a CAACI pertence aos advogados, também é competência da CAACI levar lazer para a nossa classe, um momento de congraçamento, uma festa tão tradicional para o nosso Nordeste. Então, cada vez mais a CAACI vai tentar se aproximar dos advogados e oferecer cada vez mais serviços. Se Deus quiser, na próxima semana vamos estar aqui ligadinho no nosso espaço VIP, a partir das 9h50 da noite. Valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON